Morre Liam Payne, ex-integrante do One Direction, aos 31 anos. Morreu, aos 31 anos, o músico Liam Payne nesta quarta-feira, 16. A notícia foi publicada pelo site do La Nacion e também confirmada pela Reuters. Segundo o veículo latino, o cantor britânico foi encontrado morto no Hotel Casa Sur, em Buenos Aires. O músico teria caído do terceiro andar do estabelecimento, que fica em Palermo. Ainda segundo a publicação, a polícia teria sido chamada para conter um homem agressivo que poderia estar sob influência de drogas ou álcool. A polícia local confirmou a morte do integrante do One Direction, boyband a qual Liam fez parte até o fim do conjunto, em 2016. Após o fim do grupo, Liam se lançou na carreira solo com o álbum LP1, de 2019. Este foi o único trabalho de Payne longe do conjunto. E você, o que acha? Deixe o seu comentário, e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos, um abraço do canal Becker Hall, e até mais!